Música Bem vindos ao ataque da casa, estamos de volta, oi sou eu, sou eu, sou eu, o controle não está pegando, muito bom, agora sim Bem vindos ao ataque da casa, estamos de volta com o Myry number 9, não é Myry Switch Force, é a versão de PC Pra você que não conhece esse joguinho é muito gostosinho e pra você que não conhece esse jogo é um jogo feito pra pessoas que gostam de MV Na realidade eu estou invertendo todas as bolas, é um jogo muito bom onde as pessoas gostaram muito da soundtrack dele Pra fazer MV, e não sei se você tem costume de ver MV, mas é isso aí, eu esqueci como, lembrei Esse é um dos jogos que eu joguei muito quando eu estava no meu período em tuberculose Não, tuberculose não, pelo amor de Deus, terrível Tá meu período de pneumonia, que eu tive suspeita de tuberculose, mas eu fiz o exame e estava tudo certo Ok, eu estou um pouco desacostumado nos controles, estamos voltando aqui Mas é isso aí, aliás, outro jogo que eu joguei bastante, eu infelizmente não fiquei doente o suficiente pra poder terminar Foi GTA V Muita gente fala que não vale apenas zerar GTA V, GTA V é mais zoeira GTA em si tem que ser mais zoeira, eu discordo completamente, eu estava muito afim de terminar ele Infelizmente não foi o caso A gente tem que levar em consideração que o tempo não existe pra mim Então qualquer tempinho que eu teria, e o tempo que foi, era da minha doença E é isso aí O jogo é bonito, esse joguinho aqui é muito bonitinho, ele é todo desenhado É um jogo que eu sinto falta disso em jogos, que é coisas desenhadas bonitinhas e fofinhas Não de tanta pele assim sendo mostrada das meninas, não, que eu acho ruim, acho bacana, acho bem legal Tá certo? Mas às vezes eu falo assim, precisa muito assim, né? Fico meio, tá, é interessante, né? Legal, achantar é a coisa maravilhosa, né? Aquela geninha ali que você fica legal demais, hein? Olha que coisa gostosa Enfim É... Os jogos da Wayford, né? A Wayford, eles têm o costume de fazer isso aqui Então a própria Shantai é da Wayford Wayforward E é a paradinha de todo mundo Quando é todo mundo pra mostrar a pele, é todo mundo mesmo Eu não sei como é que eu faço isso É pra baixo? Tá, ok Aham É... Todo mundo... Oh, desgraça Todo mundo mostrando a pele assim, do jeito que pode, viu? Os mano, mostra a pele, mostra aquela, aquele peitoral definido Aqueles mamilos duros, entumecidos É, mina, mostra também aquela barrigola Aquela, aquela, aquele, aquele umbigo Sabe? Aquele umbigo É... fundo que tem um... Que tem uma sujeira De tanto que o pessoal não limpa aqueles umbigão, sabe? Aquele tipo de umbigão que você conhece muito bem Você tá acostumado já Provavelmente você em casa deve ter esse tipo de umbigo aí Tá certo? Eu tô acostumado, tô fazendo live Tô achando que tô fazendo live Tô olhando pro lado Achando que tô vendo alguma coisa Não tô fazendo nada Inclusive Acho que é muito interessante O movimento é... não faz isso, ok O movimento é facecam pra baixo, né? Ok, beleza Não que vocês liguem um pouco com as coisas que estão acontecendo Tipo, tempo, né? Mas ok Ah, era coração, então que seja Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que entrar, né? Hum... Ah, essa música Meu Deus do céu Essa música é linda Tá, esse foi o que eu consegui pegar O... Tempo record A parada desse jogo eu não expliquei É você trocando, né? Por isso que é Switch Force É porque é a... É a força É os combatentes do Switch Então você vai switchando Você vai trocando Entre as coisas que estão nulas E as coisas que não estão Sabe? E aí você tem que resolver Esse puzzle aí Ah... Pra poder conseguir fazer Tudo bonitinho Eu consigo fazer isso aqui em menos tempo O negócio é que você tem que cronometrar, né? Então a ideia do jogo é São pequenos puzzles Onde você vai conseguindo montar Ah... Olha... Que coisa... É muito engraçadinha Muito gracinha, né? A parada desse jogo é Você é uma policial E você tem que ir atrás Das detentas Acho que é um mundo Que só tem mulher É a... Né? Tem que ir atrás das detentas Que... Que utilizam assim Pouquíssima roupa, rapaz Que é uma coisa que... Um calor, né? Um... Uma quentura nas coxas Tremenda E é isso aí Enfim, aí você tem que ir Switchando e tem que resolver É um puzzle Com uma policial Marota Maravilhosa E é isso aí Quantas pessoas São cinco, tá? Aqui Aqui é embaçado Que aí eu tenho que resolver Assim, ó Tem que resolver desse jeito Aí é meio bosta Que eu tenho que contar Com a... Com a boa vontade Das... Das... Das bombas, né? Que nem sempre elas estão assim Minhas amigas E tudo mais Até porque são bombas E não... É... Ursos fofinhos E eu digo ursos fofinhos Porque ursos Podem dar bosta Urso é safado Não confio em ursos Tá certo? Gosto muito de... De ursinho Poo Mas eu não confiaria não Cuidar da minha casa Urso Terrível Acho errado Eu não sei pra onde que eu vou Tá, eu entendi pra onde que eu... Que eu deveria ter ido Fiz bosta Fiz muita bosta Vou resetar Vou Porque... Porque sim, né? É bom Ok Ah, já começa aqui Eu tenho que... Tenho que me tocar Se começa tudo certo Caramba, viu? A menina ali Tem que ir do lado pro outro Terrível Nossa senhora Tá Chato é que eu quero Realmente tentar fazer A... Mais rápido Só que eu também Ô caramba, viu? Tenho um só Eu tenho que fazer... É... Detal... Lembrar Detalhar, não Tem que lembrar Certinho das coisas Aqui Switchou 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 pra cima Foi-se Ok É isso aí Tem que lembrar certinho das coisas É fedido Pra não falar outro termo que... O YouTube infelizmente não gosta Como se a gente Aqui no Cartuchito Respeitasse isso O banco que você prende na parede Ele pode explodir Aí já vem e pega É muito gracinha Eu fico no ódio disso aqui Que é muito gracinha Eu entendo perfeitamente Por que que é assim Mas eu não consigo ficar indignado Com os produtores Porque é muito gracinha Você tem que concordar Que é muito gracinha Que ódio Ah meu Deus do céu Viu Caramba Pera aí Será que dá Olha Deus Mas foi gostoso Viu Só falta mais um Ela falou Ketchup Eu vi Eu sei que não foi ketchup Foi ketchup Ketchup Tipo Tipo Peguei você Ketchup Que que é isso aqui Ah Tá Entendi Só joguei Eu joguei esse jogo Uma vez Por 60 minutos Então muita coisa Eu acabei esquecendo Tá Peço perdão Pelo vacilo Ou caso Você não jogou esse jogo Ricardo Por que que você tá falando Isso aí Essas coisas Hein Hum Pra que Eu preciso Dar deles na descida Ok Pegou os dois Holy shit Eu também Me peguei né Infelizmente A carência que faz isso Dois minutos Foi muito melhor Que da outra vez Que eu fui de 3 minutos e 30 Que é um negócio Que você tem que Dar o O O figure out Sabe É o termo que os Os ingleses usam Mais conhecido como Você dar conta Né No português Porque eu acabei esquecendo O nome disso aí Mas enfim Eu tenho que dar conta Você esquece de dar conta Você Não sei como é que faz Infelizmente E demora um tempinho Porque você vê Eu tô no incidente 5 Nós estamos em 8 minutos De gravação Não sei se esse vídeo Tá sendo editado Não está A gente tenta aí Fazer De um jeito bonitinho Ah tá Aqui é só pra você entender Como funciona O que que o bicho faz Tem que descer E pra Pra quebrar Entendeu Eu fiz onomatopeias lindas Então é isso Então é As mecânicas Que vão sendo utilizadas Cada 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 vez mais E eu preciso Entender Entendê-las Com Caltelha O que que eu preciso aqui fazer Matar ele Eu preciso matar ele Matar Leon Como é que eu faço O caramba Viu Safado você Não era pra ter feito isso Ok Poderia voltar Poderia Vou fazer isso Não vou Não quero Acho que não Não necessito Provar pra vocês Que eu consigo alguma coisa Porque É Seria uma mentira Eu não consigo Tem um Tem um bônus Pra eu conseguir matar eles Assim Ou matar de um jeito De um certo jeito Eu consegui uma vez Mas foi na pura cagada Porque eu ainda não entendi Como que faz Pra matar E como que mata Diferente Olha aí Algumas coisas Eu já vou pegando Leve ritmo Eu vou falar Que é aquela coisa Bem 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 ritmada Mesmo Bem 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 joguinhos Musicais Ou Eu me lasquei Você viu Eu entrei a perna Da mulher Entrou dentro do negócio Que não era pra ter entrado Mas funcionou Ok Tem que pegar Não adianta só liberar as portas Tem que pegar As detentas Com roupas Coladíssimas E é isso aí Sobe Sobe Aqui é chato Nossa Isso aqui é um timing chato demais Eu vou te contar Viu Ah Tem que me jogar agora Pra seguir Varal Varal Ok Beleza Beleza Eu chamo muito varal Com vontade de estender uma roupa Tô recém chegado aqui em Rio Claro Viu Viu Gente Na cidade do Wilson Então eu tava fazendo coisas Que Infelizmente não tinham Aqui em casa Tipo Não estender roupa Então na realidade Eu não estava fazendo coisas Eu realmente Eu tava Na verdade eu não estava Eu era pra fazer Mas eu não fiz Então eu Eu fiz a ação de não fazer No caso Isso é chato demais É consegui fazer de primeira Eu falei que era chato Mas minha mente Me enganou Achando que ia ser uma bosta Não foi uma bosta Eu fico feliz Pela parte que me toca Voltamos pra essa arte Bonitinho Eu acho que agora vai Vai lupar Provavelmente A arte vai ficar Indo e voltando Incidente 6 Eu acho que é o que dá tempo Pra gente terminar o episódio Pare no Por que que Eu não Não faz sentido Oh Shit Ok Isso aí eu acho que explode Se eu ficar tempo em cima Né Nada Ok Eu não sei Eu não sei Tá que eu tenho que descer Ok Ah Entendi 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 Isso é lock Unlock Lockou Voltou Foi tudo junto Entendi Eu esqueci gente Acontece Por favor Preço perdão Pelo vacilo Ele estava dentro do cofre Quem guardou uma detenta Dentro de um cofre Foi Silvio Santos Esse tá danado Viu Quando eu tô em cima Ele loca Então Get lock Duas detentas Aqui Olha Imagina um ladrão Vem Vê um cofre Acha Tem coisa boa ali dentro E acha uma detenta Não tá errado Mas também não tá totalmente certo Né Ok Locou os dois Devolver os dois Beleza É Cara e agora Como é que eu vou ganhar dinheiro Não é possível isso Eu preciso pagar minhas contas Agora eu tenho Uma mulher Mais uma boca pra alimentar Vamos trabalhar então Bora trabalhar Porque você Você pode né Mas Será que ela quer Não sei É uma dúvida aí Que fica na cabeça de muita gente Querer não é poder Porque as vezes poder É só do Goku Um Kamehameha bonito gostoso Cara tá todo mundo preso É sério mesmo Tipo As minas São tão detentas Que elas tão presas Dentro de um cofre Tipo Tão presas Full presa Sabe Tipo Presa Prisão Presídio Prisão de ventre Preso Preso Muito preso Presidiário Presunto Que Eu tô Impressionante Demais Como que elas se enfiaram Ali dentro Não faz a caçarola De nenhum sentido E eu não questiono Não quero questionar Eu só quero aceitar Sabe Aquele jogo que você Só aceita Você fala Beleza Ok Tá acontecendo isso aí Por que que eu vou 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 Não vou aceitar Por que que eu vou negar Os meus instintos Pra que Como é que eu pego Aquela mulher hein Como é que Essa é a maneira mais difícil Essa é a maneira mais difícil Com toda certeza É isso aqui Que eu deveria fazer É As vezes a burrice ataca Viu gente Eu não vou Não vou negar Que Eu sou meio burrinho mesmo Tá Eu acho que se vocês assistem O ataque solo Ou o ataque da casa mesmo Com o tempo aí Vocês devem notar Que É Que é realmente A falta de case Ela Ela existe Ela acontece Ela tá aqui rolando E apitou o negócio Significa que acabou O episódio No próximo episódio Do ataque da casa Que provavelmente Não vai ser esse jogo Se inscreva Deixe seu like Comente Eu misturei as intros Do ataque da casa E do partido Comente Comente Qual jogo de pessoas Quase nuas Você gosta Foi a primeira coisa Que veio da mente Próximo episódio Do ataque da casa Tchau